Volante Eric e atacante Julimar passam por uma nova avaliação para saber a gravidade do que sentiram no jogo contra a equipe do Londrina. Torcedor acusado de injúria racial por um jogador do Tubarão é liberado. E o time rubro-negro, o clube, entra com um pedido de efeito suspensivo no TJD em razão da punição que sofreu. Confere aí! Oi galera, tudo bem por aí? Olha só, antes da gente falar dessa segunda-feira movimentada e olha que só tá na metade do dia, deixa eu pedir pra vocês curtirem esse vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta no canal pra quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações. E claro, se inscrevam no nosso canal. Bora então falar dessa segunda-feira movimentada pro torcedor atleticano pós-classificação, a semifinal, e vem aí um clássico atletiba. Ontem, no jogo contra o Londrina, duas situações. Ainda no finalzinho do primeiro tempo, o volante Eric sentiu o músculo posterior da coxa direita e foi substituído. Vai passar por uma avaliação no dia de hoje pra saber a gravidade da situação. Inicialmente não preocupa muito, mas claro, depende do resultado dos exames. Quem também sentiu ontem e passa por uma nova avaliação hoje é o atacante Julimar. Dores no joelho, uma pancada, na verdade uma dividida por uma falta que ele cometeu um jogador do Londrina no segundo tempo, ficou mais um tempinho no jogo e na sequência acabou sendo substituído com muitas dores no joelho. São dois jogadores que passam por avaliação pra saber o que realmente de fato aconteceu na partida contra o Tubarão. E falando um pouquinho do caso de injúria racial, que a gente já trouxe aqui vários detalhes. Um torcedor do Atlético foi acusado por parte do lateral direito Samuel Santos do Londrina deste caso de injúria racial, inclusive está na súmula da partida de ontem. O árbitro Rodolfo Toschi Marques chamou a Polícia Militar no momento. Esse torcedor encaminhado à central de flagrantes em Curitiba por parte da DEMAF, que estava dentro da Arena da Baixada, foi liberado na madrugada de ontem pra hoje mediante pagamento de uma fiança de R$ 500. Claro, o processo ainda continua, Samuel Santos fez o boletim de ocorrência, foi ouvido pela Polícia Civil e agora continua esse processo. E o Londrina promete entrar com uma representação no TJD do Paraná pra que o Atlético seja punido. Enfim, é algo que vai longe ainda, mas de imediato o que a gente tem pra dizer pra vocês é que o torcedor, mediante a uma fiança de R$ 500,00 paga por um amigo dele, foi liberado por parte da polícia. E falando aqui de outra situação de TJD do Paraná e que envolve o Atlético. O Furacão entra hoje, nessa segunda-feira, com pedido de efeito suspensivo daquela perda de mando de campo do clássico, o Atletiba, né? Da confusão em que o Atlético foi julgado no TJD, Atlético e Curitiba perderam esse mando, o Atlético entra com pedido de efeito suspensivo hoje. Até porque tem que cumprir esta situação, não ainda no jogo de quarta, mas em uma possibilidade de final de campeonato paranaense teria que cumprir. Por isso que o Atlético entrou com esse pedido de efeito suspensivo. Na esfera do TJD, lembrando que ainda tem esfera de STJD se necessitar. E claro, realizando esse pedido de efeito suspensivo, o Atlético posterga um pouco essa situação. Lembrando que o clube também foi punido com uma multa de R$ 70 mil. E para a gente finalizar por aqui, só lembrando, o goleiro Mikael, meio atacante Jader e o volante Juninho se apresentaram à seleção brasileira sub-20 para um período de treinos e de atividades lá em Salvador. Ou seja, Juninho e Jader, que estão inscritos no paranaense, vão desfalquear o furacão nas próximas partidas da semifinal. É isso, gente. Obrigada pela companhia. Curtam esse vídeo, compartilhem e espalhem. Sininho de alerta para quando tiver vídeo novo, vocês receberem as notificações. E claro, a gente volta a qualquer momento com mais informações. E ó, se inscrevam no canal, gto.com. Tem cupom MONIQUEVILLELA para vocês por lá. 20% de desconto na primeira aposta. Tchau!